...de tanta violência, a Polícia Civil do DF resolveu continuar de braços cruzados para lamento de todos nós, não é isso, Jaime Vasconcelos? Até quando? Boa tarde. Pois é, Neila, boa tarde. Pelo menos até a próxima sexta-feira, não amanhã, sexta-feira da semana que vem. A decisão foi tomada pelos policiais civis em assembleia realizada ontem à tarde em frente ao Palácio do Buriti. Com isso, a greve da Polícia Civil já vai completar três meses, a mais longa em toda a história da categoria aqui no DF. Eles dizem que o governo não está negociando, que a negociação com a categoria está muito lenta, passos de tartaruga, enfim, está no impasse, não estão chegando a nenhum acordo. Outra assembleia foi marcada para a próxima terça-feira, também em frente ao Palácio do Buriti. Lá eles vão decidir se permanecem em greve ou não, mas até a próxima sexta-feira da semana que vem essa greve está mantida. Agora, a informação importante é que ontem, durante a reunião da categoria, os policiais civis decidiram que não vão remover corpos, enfim, cadáveres de pessoas que morreram por causas naturais, apenas homicídios, acidentes de trânsito, esse tipo de coisa. Mas quem morrer de causa natural, a família vai ter que se virar para recolher o corpo, para levar para o IML, enfim, para dar o destino correto a esse ente querido, Neila.